O confronto das quartas de final foi contra a equipe da Femali de Chapecó. No primeiro tempo, as catarinenses abriram o placar com Aninha. Depois, Diportes fez 2 a 0. No segundo tempo, Índia fez 3 a 0. Rafa fez o quarto gol. Tentando com goleira linha, as patinhas descontaram com Grace 4 a 1. Mas Lorena fez o quinto e o resultado fechou em Femali 5, Unidep Pato Branco 1. As patinhas encerram a participação, ficando entre as oito melhores da Copa Mundo do Futsal. O goleiro linha dificulta um pouco, o gol fica aberto. A gente tentou uma menina, a gente vai tentando quem está bem. A Laísa veio de lesão, machucou aqui durante a competição, a gente perdeu a Clara já no primeiro jogo. Então ficou faltando algumas peças para revezar, para a gente ter um pouquinho mais de cabeça para fazer o trabalho claro. Claro que a gente tem muito ainda para trabalhar, tem muito para aprender, mas a gente sai de cabeça erguida, mas com muita vontade de fazer melhor nas próximas competições.